Fala aí galera aqui é o Tiz trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo um vídeo de Warface E bom galera, hoje é um vídeo diferente, eu vou mostrar minha conta pra vocês e também vou falar sobre o UP pra patente 70 Seguinte, vou falar rapidão sobre a patente, depois eu mostro a conta que também vai ser rápido Bom, a próxima patente que vou atingir no jogo é a 70 né, que é a patente Warface Que pra mim é a patente mais bonita do jogo E eu queria saber se vocês querem que eu faça um vídeo especial UPando pra patente 70 Um vídeo com vocês no TS ou um vídeo com todo mundo na sala, a gente jogando de faquinha ou distribuidor Vocês que sabem tá, então deixa aí nos comentários sugestões pro vídeo especial da patente 70, beleza? Seguinte, vou mostrar minha conta aqui pra vocês Eu fiz um vídeo desse aqui quando era patente 50, já faz um bom tempo já porque eu demoro pra roupar E eu falei que ia fazer outra patente 60, porém eu sou um pouco atrasado aí na vida né, em relação ao tempo Então vou fazer agora que eu tô quase patente 70, beleza? Vamos lá então galera, vou mostrar pra vocês os status meus, depois eu mostro os desafios, tá? Bom, vamos lá então, tô 54%, mais da metade aqui pra patente Leãozinho Eu tenho 1692 COPs realizados né, quase 1700 Tenho 2950 vitórias no PVP e 1800 derrotas Tenho KD de 2.028 né, que é 2.2 Total de tempo de jogo 1530 Sessão de jogo mais longa foi 1 hora e 35 minutos, caraca velho, deve ter enrolado pra caramba no co-op aí Dinheiro eu tenho 450 mil, não tenho muito porque eu não tenho VIP Crons eu tenho 11k praticamente, também eu comecei a guardar agora, recentemente eu não acumulava cron por causa que eu gostava de comprar as armas né Esse daqui não importa, missões e partidas aqui como eu já falei, minha classe favorita é fuzileiro Tenho 115, não, 114 quase, mil inimigos eliminados no total no PVP Quase 30 mil headshots Maior sequência foi 30, tá? Não é nenhum absurdo aí que eu sei que tem gente que tem 50, 60 de maior sequência, cara, não sei nem como Vitórias no co-op fácil tem 670 e derrotas 16 Na normal 585 e derrotas 42 Na pro 348 e 116, tá? Eu tenho bastante derrota porque eu era bem no vizinho, tá? Bom, missões abonadas 211 Moedas usadas 700, redondinho, ó Inimigos eliminados no co-op no total tem 172 mil Classe também favorita é fuzileiro, né? Jogo mais de fuzileiro Maior sequência foi 430, foi provavelmente o assassinato E headshot de 108 mil Bom, classes fuzileiro é que eu mais jogo, ó Tenho quase mil horas no total de fuzileiro aí AK, minha favorita Verpe de médico, crise de engenheiro e alpine de sniper, né? As armas clássicas do game, né? As armas que eram as apelonas no começo, né? Agora já não é mais, não Bom, agora eu vou mostrar pra vocês meus desafios, né? No progresso tem todas as armas liberadas, né? Agora desafios Bom, vamos lá então Eu não lembro onde exatamente eu parei de mostrar na... Na patente 50, provavelmente foi por aqui, ó E insignias eu também não lembro Mas eu vou falar daqui... Daqui pra cima, ó Vamos ver Ah, daqui pra cima eu falo E de marca também Eu não lembro onde eu parei na patente 50 que eu mostrei pra vocês Mas eu vou falar daqui pra cima Bom, fita Eu tenho fita da AK Da SCAR Cron Que é aquela antiga Da FN F2000 É... Daqui não é bom Alpine Eu tenho todas de assassinato Do artilheiro no assassinato também Tenho da Tavor Star 21 Da Asval Da Galil AR É... Da FN Nova de Cron Da S50 também de Cron Sem Pro Sem Morrer E a Portuguesa aqui, né? De insignia eu só tenho... Eu tenho pouca insignia, mano Eu tenho da RPK É... Da XM8 LMG Hum... Se eu não me engano também tem todas... Zenith De todas as classes Se eu não me engano, tá? Type de Cron E... E só Esse daqui eu peguei no último vídeo, né? Agora de marca, cara Eu tenho... É daqui eu acho que eu já mostrei pra vocês no último vídeo Tá, tem um mil... É... TDM que eu ganhei, né? Eu acho que eu acho mais bonitinho, cara Esse ninjinho aqui Patente 60 Tem a... Marca da... Five Seven Da Cris E só Dois mil ciborgues inimigos Beleza Bom, é isso então, galera Clã Tô Sem Eu criei o clã Sem Clã, né? O nome do meu clã Mas é isso então, galera Esse vídeo aqui foi diferente Era pra mostrar minha conta Que eu sei que tem muita gente Que tem curiosidade E eu já tinha prometido esse vídeo Há muito tempo Mas é isso Então não esquece de deixar nos comentários Qual especial vocês querem Quando eu for gravar o Pano Papa 3070 E é isso então, galera Um beijo, um abraço Até a próxima Fui! Valeu! É nóis! Caralho!